Não tem um pedaço vermelho aqui? Acho que eu devo ter feito assim com o protetor, sabe? Sem querer. Senta aí, né? Perna tá muito vermelha. Eu passei protetor só na meia perna, na parte de baixo. E aí ficou assim. Muito bem. Pai que rola festa, né? Quase. É. Acabou? Esfriou? Ô, mãe! Essa aqui é a sua mãe, né? É? É a sua mãe essa daqui? E aqui vocês são as mesmas pessoas, só que mais novos. Mais novo. Aqui nessa foto. Não, esse meu irmãozinho eu tenho ele. Você tem o irmãozinho também? Meu, você é a cara da sua mãe, hein? Fala sério. Você é muito um ladinho, tá? Ah, você é a cara dela. Corbizeta, hein? Essa aí canta, hein? Estão no meu. Estão no meu. Ei, Joss. Estão no meu. 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 Tomei uma. Estão no meu. Estão no meu. Estão no meu. Estão no meu. Perfeita, cara. Estão no meu. Cantando de pazinho no chão. De graça. Bom dia, bom dia. Vou secar a piscina lá, vamos ver. Eu quero que agora eu vivi vontade. Agora eu vivi vontade. Eu vejo uma piada, mas não conta. Ah, por quê? Você não vai fazer isso com nós, vai? Não, essa não tem graça. As piadas são ruins, cara. Sabe o que acontece? Tá todo mundo feliz que vai ter festa, então vai todo mundo rir. E é verdade. Conta pra nós. Juro que todo mundo vai rir. Mesmo que não tenha graça, rir agora. Já tinha risada. Tá. Todo mundo rir. Vamos lá. Um, dois, três. Conte uma que eu vou contar outra. Pronto. Xiii, começou. Não abusa, não abusa, Saga. Vai, Saga, conta a tua primeiro, vai. Então tá. Vou contar pra te dar ânimo pra você. Sabe como é sacramento contando piada, né? Vai devagar. Vai ser esdói, entendeu? Vai ser uma história. Então tá. É assim. Tinha uma menina que ela foi criada, tipo, o pai, tudo ela batia nela, né? Aí, ela começou a ficar maior, tal, tal. Aí, peraí, deixa eu me lembrar dessa piada. Eu vou parar enquanto eu tô ingressando agora no meu irmão. Calma aí. Tudo o pai batia nela. Aí, ela vinha da rua e falava assim, pai, osadia. Aí, o pai dela, papapapa, dava uma surra nela. Aí, ela ouvia na rua, porra, não sei o que lá, fudei. Ah, fudei. O pai, papapapa, dava uma surra nela. Tudo o pai dela batia, né? Ah, vamos meter. O pai dela, o quê? Que ela saia da rua, ouvia. Aí, pá, passou um tempo, a menina casou. Aí, daqui a pouco, passou um tempo, a menina casou, né? Aí, o marido foi lá, pá, noivou e tal, tudo. Aí, no dia que tava, é... Depois do casamento, a lua de mel. Aí, tava na lua de mel, tal. O cara sempre foi no banheiro, se preparou, tudo, pá. Aí, daqui a pouco... Deixa o raio, passa. Passa, meu filho. O que que você tá procurando? Olha, aqui é um lugar que dá esse insulto nos outros mesmo. Você fica rodando o tempo todo, você sabe o que porra você tá procurando. Aí, daqui a pouco... Essa daí é do bruto, não? Viu, aí... Calma. Voltem pra piada, porque essa daí vai ser a top. Aí, daqui a pouco, tipo... Aí, o noivo chegou e tal. Então, vamos meter a menina... Pô, correu, se trancou no banheiro. Você, caralho, pá. Aí, passou outro dia. Beleza, porra. Aí, vamos fuder. A menina... Ah, pá, se trancou dentro do banheiro. Aí, daqui a pouco, passou outro dia. Aí, o cara, assim... Ah, vamos meter a menina aí. Pá, pá. Fui lá e se trancou dentro do banheiro. Aí, o cara... Puta, velho. Pra que eu fui casar com essa mulher e tal? Aí, chegou lá. Foi pra casa dos pais da menina e tal. Aí, sentou na mesa e tal. Aí, chamou a mãe de canto da menina. Pô, toda vez, eu chamo sua filha pra manter relações sexuais com ela e tal. E ela corre e se trancou no banheiro e tal. É essa condição? Não. Aí, o Raik, ele viajou da pilha. Foi mal. Tá cheio de negócio na cabeça, viu? Aí, a menina aí... Aí, foi um jantar na casa dos pais e tal. Fale, fale. Aí, daqui a pouco, aí a mãe da menina... Aí, o cara chegou na mesa e falou, porra, eu tô doido pra fazer um neto pra gente e tal, pra vocês e tal. Mas, porra, sua filha, toda vez que eu chamo ela pra transar, ela corre. Meter, ela corre, eu não sei o que é que eu faço. Aí, a mãe da menina... Ah, chama ela pra fritar bolinho e tal. Ele, porra, será que ela vai? Não, ela vai, pode chamar e tal. Aí, beleza. Aí, pá, o cara foi pra casa e tal, se preparou todo e tal. Aí, pá, ele falou assim, porra, vamos fritar bolinho, pá, vamos lá. Beleza, pá. Aí, beleza. Aí, a menina chegou pra mãe no outro dia. Mãe, fritei tanto bolinho, olha como a frigideira tá vermelha. Nossa, mais ou menos. Viada lunda, porra. Eu nem entendi. Eu entendi. Meu tio. Então, que a menina meteu tanto que... Ah, mas não, foi mais engraçado que a dos dança aqui. Ah, então... Coisou tanto que tá sangrando, é isso? Não. Ah, foi. Ela meteu tanto que a frigideira ficou vermelha, que era... Ai, meu Deus do céu. A xereca dela, ficou vermelha tanto o cara. Danta, a piada agora, mas vai ser boa, velho. Ponto. Ai, que não é engraçado. Ela é meio moral. Gente, eu não tenho culpa. Não é que eu não entendo a piada, é que não tem graça mesmo. É que tinha. Você que não imaginou do jeito que ela dava a velocidade que ela foi. Eu sei, mas ela é meio moral, assim. Tem palavrão, assim. Ah, conta, vai. A gente já tá aqui mesmo. Tá, tá. Todo dia a mina tava indo pro colégio. Daí, ela passava, a véia xingava. Vocês já conhecem essa? Não. Da véia que xingava, tá. Aí, ela chegou em casa e perguntou. Pai, o que que é desgrama? Tapete, minha filha. Tapete. No outro dia, ela tá indo, voltando da escola de novo, a véia xinga. Desgraça. Pai, o que que é desgraça? Sofá, minha filha. Sofá. No outro dia, ela tá indo de novo. E a véia xinga. Buceta. E ela chega em casa. Pai, o que que é buceta? Panela. Panela. Aí, chegaram visitando a casa dela e ela. Entra aí, gente. Fica à vontade. Limpa o pé na desgrama. Senta na desgraça. Como é que o meu pai tá lavando a buceta? Como é que o meu outro? O pai tá lavando a buceta. É algo assim, gente. Mas... Vocês entenderam, né? Nossa, gente. Eu vou contar mais uma depois dessa. Vocês entenderam? Eu tô aqui, a nossa primeira, tô dando barrigada. Tô dando barrigada de rir aqui. Não, eu vou contar mais uma depois dessa. Vai, conta, Bia. Deixa aí de ser. Conta aí. Não, é coisa derra. Conta a piada aí. Então, eu vou contar mais uma. Deixa eu dar conta a Bia. É, conta a sua, Dan. Ele tá cabrito. Ele tá flipo, ele tá flipo. O cara era um criador de boi, né? O boi e vaca, né? O boi e vaca, né? O boi e vaca, né? Exportava e tal. E logo depois que ele casou com uma mulher, coincidência ou não, os bois começaram a morrer. E aí chamou um veterinário mais famoso da região, tal, pra dar uma olhada. O cara foi lá, pô, fez uma pesquisa nas vacas. Ele não encontrava um motivo pro os bois continuarem morrendo, morrendo, morrendo. Aí, cara, demitiu o cara, contratou o outro. O cara foi lá, não descobriu, os bois continuaram morrendo. Aí, ele foi lá, apelou pro curandeiro da cidade. Aí, o curandeiro chegou na casa dele e falou assim, olha, o problema é a sua mulher. A gente vai precisar fazer um trabalho com a sua mulher pra os bois pararem de morrer. Eu, cara, mas como assim que trabalha com a minha mulher? Eu falei, cara, é essa a explicação que eu tenho pra te dar. O cara falou, bom, então tá bom, dependendo disso pra viver, né? Pode fazer aí o trabalho com a minha mulher. O cara falou assim, tá, mas eu vou precisar ficar trancado com ela no quarto, sozinho. Aí, o cara falou, bom, tá bom, né? Vai lá. Aí, o cara se trancou no quarto e o malandro ficou ali, escutando na porta, né? Aí, o curandeiro começou. Um beijinho no pé, pra salvar a vaca Salomé. Um beijinho no joelho, pra salvar o boi vermelho. Um beijinho na coxa, pra salvar a vaca roxa. Aí, né, o cara abre a porta e fala assim, ó, o boi zebu e a vaca preta pode deixar morrer. É, legal. É, foi melhor até agora. Na roda aqui foi a melhor até agora. Não, eu vou contar mais uma. Boi zebu e a vaca preta. Conta mais uma. Vou contar mais uma ruim. Tô indo, peraí. Conta, conta, conta. Então, é... Peraí, eu vou ao banheiro. Tem gente, tem gente, tem gente. Você tá indo lá também? Não, eu vou tirar o negócio do dente. Ah, então eu não vou contar mais. Não, eu vou ver o que vai lamentar. Tá desfalcado. O auditório tá desfalcado. Conta, tô ouvindo. Vai, né? Então vai lá. Uma menininha, tal, entrou na casa do velho, tal, e todo dia ela ia lá, ele dava uma bala pra ela. Aí o velho é, tipo, um pedófilo, assim. Aí... Aí... Aí já tá engraçado, vou parar por aqui, meu. Para que o Tó está ganhando, né? Viu? Aí o tiozinho, ele era um pedófilo. Aí, tipo... Aí um dia a menina sentou do lado dele, assim, ele pegou e... E tava com um saco de bala, assim, né? Ele falou, pô, vou pegar essa menininha e tal. Alguém quer? Não. Não, obrigado. O que que é isso? Whey, creatina, aveia e granola. Caraca. Vai, Senhora. Viu? Primeira vez que eu fico com a senhora, tem que ficar bom, né? Tem que ficar bom, senão que não ficou muito. Não ficou muito bem, irmão. É verdade isso, cara. O problema é que todo mundo te interrompe no meio da piada. Porra, é que depois é que vocês querem dar risada da piada, a porra da piada, depois a culpa é minha, mas vamos lá. Fica muito bom, mas dá pra ver com o bebê. Ah. Né? Aí o que que acontece? Aí a menininha pequena e tal, aí... Ele... Um dia ela tava brincando na frente da porta, ele chamou ela. É, vem até aqui um pouquinho e tal. Aí ele pegou um saco de bala, aí dava uma... Uma de cada vez pra menina, ó. Eu vou te dar uma bala, você puxa a pele pra cima. Vou te dar outra bala, você puxa a pele pra baixo. Aí ela então começou com a menina. A menina passou nele, né? Ele dava uma, a menina puxava a pele pra baixo, dava outra, a menina puxava a pele pra cima. Aí teve uma hora que a menina se invocou e falou assim, porra, por que você não dá logo esse saco de bala e eu bato uma punheta pra você? Ah, ahahahah, acabou a piada. Rui como a porra. Ele tinha se ligado. Ai, velho. Deu de céu. Piada ruim. Que é, velho? Puta caralho. Você bagou de piada ruim. Conta aí, Rodrigo. Pelo menos você encontrou, Rodrigo, pra de vez em quando eu encontrou uma piada ruim. Sabe alguma, Rafa? Melhor não. Você pode dar doçante aqui, tem problema? Papai, eu quero uma boneca, não minha filha, acabou de passar o Natal, você já ganhou a boneca, não vou te dar uma outra boneca, só que eu quero muito uma boneca papai, não vou te dar uma boneca, tu acabou de ganhar uma no Natal, o teu aniversário foi há pouco tempo também, mas eu quero muito uma boneca pai, não vamos fazer o seguinte, a gente faz uma troca então, tu dá uma chupadinha no papai, dá uma chupadinha no papai, o que eu te dou a bonequinha? Ai papai, mas assim, dá uma chupadinha que me leva a bonequinha, uma chupadinha leva a bonequinha, ai a mulherzinha foi chupar o papai, papai que gosto de merda, é que tu irmão pediu um carrinho Ai credo, gente, sabe alguma? Ah, mas ele contou alguma, né, pelo menos ele contou alguma Foi o que eu traduzi, tá ligado? Cabe alguma, Bia? Não, desculpa o que rapaz? Piada, eles não queriam uma piada, tome lá É melhor parar com esse negócio de piada Vai Dan, vai Dan, solta mais uma aí Conta mais Dan O que é o que... Ou a academia, ou a piscina, ou o flúor E aí, estão falando pra gente vir pra dentro? Pra gente achar, além de tudo que vai ter certo Dá ideia não Dá ideia não Eu não malho mesmo, então essa daí não ia me afetar muito Quer dizer, dois morros no saco ali pra ir de vez em quando, mas... É melhor do que ficar sem água Conta o que é o que é Não, é zoeira, essa daí é a chuva, mas... Tem uns bagulhos que é melhor do que outros, né Dan? Tem uns coisas que é melhor do que outros, pegar água ou academia? Pô, filho perder é academia, cara, água não dá Carregar água é... É complicado Conta uma aí, Rafa Sei não, sou muito ruim pra contar piada Conta uma aí... Eu não sei uma piada, acredita? Uma Eu duro que a minha avó só conta piada de besteira Só que eu não... Conta piada aí... Eu ia contar uma de cauxo, mas o Rodrigo foi embora Meu pai sabe umas de boa de português É português e gaúcho que sempre sofre nas piadas, né? Português e gaúcho... Português e gaúcho... Eu odeio contar piada de besteira, não é com nada de respeito... Por quê? Eu acho também, mas os outros contam... Eu acho que eles já estão até acostumados Não, eu acho que falo de respeito... Eu vou contar uma japonês... Eu vou contar uma japonês... Eu tô japonês... Japonês não é... Não é falta de dizer o que não... Japonês, né? Não é japonês... O Manoel e o Joaquim... Nomes portugueses... Não entendeu, Bi? Entendeu? Eu criei todo um clima pra piada, entendeu? Que eu odeio piada de português... Aí eu conto japonês... Manoel e o Joaquim... Nomes portugueses... Não? Ah, já entendi... É que não teve que... Conta aí de gaúcho agora... O Rodrigo voltou... Pô... Você contou uma boa, né, cara? O gaúcho... Não vai escolher uma porra... O cara... Já tava andando, né? Todo mundo macho... Só macho... Só tem macho... E aí encontrou... Encontrou um amigo, né? Uma bicicleta style... Bah... Bicicleta legal... Mas você não tinha essa bicicleta? Como você conseguiu essa bicicleta? Ele falou... Bah... Você não vai acreditar... Eu já tava andando pelo parque... Pareceu uma mulher louca... Arrancou a roupa toda... Ela tava andando de bicicleta... Ela parou a bicicleta... Arrancou a roupa toda... Ficou completamente pelada... E falou assim... Vá... Agora pegue o que você quiser... O cara pegou a bicicleta... Arrancou a bicicleta... Porra... Ninguém usou o sacramento... Porque ele não entendeu, né? De vez em quando... O bagulho de alto circuito... Olha o tamanho dele... Olha o tamanho dele... Você vai ficar bravo comigo... Pensou? Deixa eu contar... De novo... Aí o Galdério pro outro... Assim... Tchê... Você vai chegar em casa... Hoje eu vou arrancar a calcinha da minha mulher... De um jeito... Eu vou arrebentar aquela calcinha... Mas eu vou arrancar com tudo... Não vou esperar... Nem ela me dar boa noite... Eu já vou arrancar aquela calcinha... Por que tanta violência, Tchê? Que tá me apertando de um jeito? Meu Deus... Ai... Pô... Ainda bem que foi você mesmo que contou... É... Porque senão eu ia ficar meio constrangedor... Apertando de um jeito... Ai... Jura que você tá contando os pelos aí... Do lado da minha cama... Boa... Não foi ruim, não... Lá em cima é melhor, né? Vamos pegar um resfriado... Roupinha eles dão, né? Então... O que a gente tem que arrumar? Nós homens? Ah... Eu não vou nem começar a fazer nada ainda... Eu vou ficar aqui light... A última vez fiz uma make aí e tal... Por isso que acabou toda a produção... É... Foi tudo pelo ralo literalmente... Pode ter a ver com a punição... É... Nada a ver com a festa... Como já... Nem vai ter festa, né? Seu que não é fácil... Não é fácil... Seu que não é fácil... Seu que não é fácil... Seu que não é fácil... É... Só ri... Nossa... Aí é Rob... Que eu dei de risada... Olha o Rob... Que eu dei de risada, cara... Hoje deu da dispensa... Olha o meengado... Eu ganhei a semana, cara. Eu e esse cara preso na dispensa, eu desorro e ele... Eu acho que o Rodrigo tá com vontade de se vestir de zorro. Ele vai ser um feitiche. É o feitiche dele. A gente ficou preso ali naquela dispensa, assim. Eu e o Dancio, cara. É desesperador, cara. Se trancaram? Se ficar preso em um lugar que alguém já é... Como assim, preso? Preso. Fecharam a porta? Fecharam a porta. Fecharam a porta. Fecharam a porta. Porque senão daria fugir. Porque ele ia fugir, né, cara? Aí se ligaram que ele ia fugir... Mas quem trancou vocês lá? Deus. Quem? Não pode falar, Beto. Sério? E aí, sim, porque eu ia fugir. E aí, não? Coisa? Cara, né? Ficar preso ali já é foda, né? Com alguém. Ficar preso com o Dan... Não, ficar preso com o Dan vai, né? Ficar preso com o Dan. Eu li pro lado, cara. Eu li pro lado, tá um zorro ali. Tá um quanto tempo. É o zorro do meu lado. Quanto tempo? Cinco minutos. Não, cinco ou dois minutos, né? Eu vi o zorro, cara. Putz, me encostei a... Você estava de zorro já? Já. Tá que zorro tem a ver com zorrilho? Deve ter, né? Zorrilho é tipo gambá, tá ligado? Zorrilho. Zorrilho. O sul fala zorrilho. Você não fala zorrilho aqui? O sul não chama de gambá de zorrilho. Não, não. Não mesmo? Como? Ele chama... Gambá de zorrilho. Zorrinho? Zorrilho. Zorrilho. Gambá aqui é gambá. É a mesma coisa, né? Tem aquela massa, tipo... Zorrilho tem uma massa, né? Porra, gambá. Será que gambá fede mesmo desse jeito? Que passa perto de uma pessoa e desgraça a vida. Ele fede quando tu... Acuado. É, com descente acuado. Aí tem que um... Aí ele solta. Pegar aquele fedor e... É da boca aquilo? Acuado, né? Tem que solta, né? Com descente acuado. Entendi. Quase deixar o Rafa acuado. Ela foi poderosa. Não é aquele barco... Não, meu Deus, né? Vai, queriam colocar o besouro na tua cama aí. Queriam? Que... Iriam botar. Ainda bem que não botaram. É, nem a rola. Pô, se guardar um bicho aí... Segurei. Se jogar do outro lado. Cara, esse cara hoje a gente tava lavando ali a... A parada do chuveiro, né? Daqui a pouco ele... Ah, que dá puta. Ele só diz... Que dá putíssimo. Que dá putíssimo. Ele só de sunguinho assim, né? Agachadinho aqui, assim. Perto do ralo, né? Aqui, ó. Aí, cheio daqueles baldes cheios d'água, né, cara? Eu fui chegando perto assim... Daí eu li o balde cheio d'água, li ele agachado. Eu li o balde cheio d'água, li ele agachado. Falei, ah, cara, não vou aguentar. Catei o balde de água gelada. Se mandei, mandei aqui já, ó. Chua! Ah, ah! Cara, eu passei mal de rir, bro. Filho da puta, cara. Mas você já foi às forras hoje. Tu me convenceu a botar a fantasia de tudo. É, não, não. Já tá empatado. Hoje o dia tá... Acabei empatado. Cara, hoje eu tenho muita risada. Você não tá toda a risada que eu dei hoje. Um dia eu fui lá no banheiro lá do... Agora, a hora que eu sei me dar um cagaço, cara. Eu desmunhequei, né? Eu só abri a porta e... Bum! Dei uma desmunhecada. Abriu a volta. Entregou a rapadura na hora. A hora que ele foi no banheiro, cara. Eu só vi os pezinhos, assim, né, cara? Batendo o chinelinho no chão, assim. Juntei um balde. Plum! Cheio de água. Jogou água pra dentro, cara. Água bateu aqui, assim, nos pés. Chegou a subir aqui, né? Caralho! A gente vai indo. Já se a gente vai indo. Nossa, próximo a seis. Imagina se é na hora que a porra tá saindo e entra pra dentro. Nossa. Por que você não fechou ele lá dentro, ó, amor? Hã? Jogar um balde de água é engraçado. Não, é mais engraçado. Se eu pudesse fechar e virar a casinha seria engraçado. É, mas como não dá pra virar, já pensei nisso, eu vi que não. Meu sono. Olha, não sei de onde eu larguei meu corpo. Não, a pulseira é de... De prato. Cadê essa porra? Quanto tempo será que a gente fica? Duas horas? Você tá achando que vai ter festa mesmo? Comer e ter uma festa vai ser até três horas. Tá tranquilo. Não tô muito crente, mas... Vai ter, eu tenho certeza. Eu e o meu tenho certeza. Tenho sua certeza. Minha certeza não será. Roupinha, roupinha. Ah, roupinha é bacana. Não é bacana, roupinha? Eu não preciso pensar no caminho. O povo já tá comemorando a festa. Eu ouviu alguma coisa? É uma olha lá de barcelada. É. Ah, que é bom. Aleluia, que bom, que bom. Isso é música para os meus ouvintes. Agora eu vi vantar. Não, dia de sábado ainda, pelo amor de Deus. Nossa, é por causa do feriado, por isso que eu tinha atrasado. O que é que tem o feriado? Ah, porque, sei lá, porque o povo já tá em casa. Mas a Bia assistia sempre, ela falou para todos os sábados. Feriado. Não, sim, não era o feriado por lá fora, quarta-feira, quinta-feira. Mas não é ao vivo. É, não é. Não é mesmo. Não, mas foi aquilo, cara. Fizeram aquela festa para... Não, já tô ligada que aqui é só de dez. É, não é, não é, não é, não é, não é. Não, não é, não é, não é. Não, não é, não é. Não, não é, não é. Mas aí a Karine chegou e mandou, gerou uma credibilidade. Mas acho que tem, sim. Estão batendo alguma coisa. Amém, que bata muito, muito, para os ouvidos. Agora também eu não quero mais. O Sá, tá até fazendo a última. Agora eu vou ficar de boa. Não tô afim, agora. Não quero mais. Não quero mais. Você não quer? Não, não vai acontecer. Quem é isso, Sá? Para! Pensar positiva é o que não é. Então será que eles deram a moto? Mudar aquele negócio todo? Tem na última festa. Oi? Quarenta minutos. É, não é? Mas tinha muita coisa na última festa montada? Assim, de martelado ou... Tinha uma marteladinha de... Não, era uma marteladinha de leque. É, acho que, mas era pouco. Era tudo coisa montada, assim. Ah, parecia ser mais coisas, assim, de... Transportado aqui. Ah. A Gabi, ela falou que... Ela assistia direto, né? Ela falou que era todo sábado que tinha festa. A primeira festa foi numa quarta-feira porque era o único dia possível que todos os participantes estariam. Todos os 18. Porque o mais seria todo sábado? Repito, era o único dia que todos os participantes estariam juntos. Entendeu? Entendeu? O único dia que todos os 16 começaram, mais os dois do celeiro, estariam juntos. Se tivesse feito no sábado antes, ele não estaria. Você acha que só vai ter de sábado? Se fizesse no sábado, quinta-feira já teria sido gente. Eles subiram numa terça pra cá. Foi. Então, quarta-feira era o único dia possível. E agora só vai ter de sábado? É só de sábado. Ah, garoto. E se fizesse no sábado direto, já ia ficar muito em cima. Sacou? Gostei. Tô sábado. É, sábado é melhor. Mas, cara, poderia ter de vez em quando um happy hour, assim. Umas garrafinhas, umas caipirinhas, um negócio pra dar mais relaxado. Não, gente, não pode tirar. Na piscina, assim, umas caipirinhas pra lá. Pensa um dia o povo muito crazy pra lá na piscina e tal. Hoje não vou errar muito. Nossa, tem que estar muito longo a piscina. É pra tirar bem o efeito, né? Tentar a cara acordar assim, né, mano? E, ó, como é que tá coisado? Eu vou lá fazer aquela parada aqui, né? Teste aqui de... Tô lá, tia, 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 tia. Canta, que a mulher é demais. A primeira vez que eu ouviu o som dessa mulher foi no... Foi no... A primeira vez que eu ouviu no som foi no carro de um amigo meu. A primeira vez que eu ouviu no som foi no carro de um amigo meu. A primeira vez que eu ouviu sempre me volta quando ela não está presente. Segundo, sempre eleva e valoriza a amiga. Sempre tem que valorizar. Então eu tô com vários pontos positivos. Sim. E terceiro, nunca pode deixar a amiga feia. De amiga feia. Eu já falei que eu não ando com dente feia. Nossa! Por isso quando eu ando com você, né? Se acha que você fosse feia, você ia ser minha amiga? Aquela. Nossa! Ficada pela sinceridade. É verdade. As minhas amigas são tudo bonitas. Ela vai vir ler aqui, né? Academia, gente. Quanto tempo? Quanto tempo? Tudo bem. Não queria mesmo. Você tava me cansando, né, Bia? Essa academia me cansando daquele dia. E da regra que proíbe citar direto ou indiretamente a produção, o grupo todo será punido. Nenhum aspecto relativo à produção do programa pode ser citado ou comentado. Isso vale tanto para o que ocorreu antes ou depois de iniciar o período do confinamento. Também não é permitido criar formas alternativas para nomear a produção. O que é a dieta? Será que vai ter festa? É gradinha. Acho que vai, né? Não é possível. Não tem que ter, né? Um pão com peito peru. Eu posso comer, né? Integral. Um pão com peito peru. Integral. Aveia. Cortar pão branco. Não vai ter festa. Não quero mais. Eu fiquei chateada. Nem malhar eu vou poder. Saiu. Eu tô mechando de taca de mim, então. Nem vou poder malhar. Não vai ter nada. O que eu tava socando? Ah, não. Não quero fazer nada, não. Não quero mais. Ficou sem graça. Não, perdi a graça. Fiquei comemorando festa. O que eu queria? Essa, pessoal, você que você tá jogando agora, eu vou revolucionar. Será que? O que é de você? Será que? É a alça. Ah, tá tarde já, velho.